Dia 7 de novembro é o dia do radialista, o dia daquele profissional que comunica direto com o seu ouvinte. Quem nunca ouviu um radinho? Quem nunca pediu uma música para o seu locutor predileto? Pois é, neste dia 7 de novembro, nós fomos atrás do maior radialista de Cianorte. Já são 48 anos de rádio, sempre na mesma emissora. Conheçam um pouco mais do amigo e comunicador Comendador Fiolo. Pois é, e nós estamos na rádio que completou este ano 57 anos de fundação. E aqui tem o locutor mais velho em atividade, com certeza em toda a região noroeste, Comendador Fiolo. Quem já não ouviu falar sobre o Comendador Fiolo, que está no ar há 48 anos. Está aqui o homem, quem já não ouviu falar do Comendador Fiolo? Não sei, será que eu existo, meu caro? Boa tarde. Comendador, quando você entrou, o rádio tinha, vivia a sua época áurea, né? Ah sim, o rádio era totalmente diferente de hoje. Naquela época, quando eu entrei aqui na emissora, foi em 1969, por aí, os pratos, para você ter uma ideia, eram pesados. É tão pesado, que eu fiz uma barra de, como se chama? Alterofilismo. Alterofilismo, entendem? Para fazer minhas ginásticas, aquela coisa toda. Cada barra, cada prato daquele, pesava 38, 40 quilos. Um prato. E eu tenho para te mostrar e provar na minha casa. Hoje ficou mais fácil, então? Hoje ficou mais fácil. Hoje é tudo digital, é tudo... Internet. Internet, aquela coisa do Facebook, né? Agora, você pegou o tempo que, quando a Dona Maria queria dar um recado, era só o rádio que transmitia esse recado. Sim, naquela época, era através da carta, né? O bilhete, então, você recebia muitas cartinhas, e muitos ouvintes, muitos fãs da gente, da programação, de toda a emissora, que essa emissora sempre foi líder de audiência, em todas as épocas. E, então, no envelope, vinha a cartinha, atendendo o ouvinte, pedindo uma música lá do bairro tal, né? Da Gleba Bolivar, da Cambuci, das Três Planas. O Antônio espera na reta aí, que amanhã o ônibus vai passar, vai trazer... Olha, seu parente chegou aqui na emissora e está à sua procura. Quem conhecer o senhor Antônio dos Anzões, pode mandar vir para a emissora, que ele está esperando. E o pessoal ouvia mesmo. Então, era desse jeito. Então, hoje mudou. Hoje, as cartinhas até sumiram, né? Hoje, através da internet, através do Facebook, é que você atende os ouvidos. Mas, naquele tempo, era totalmente diferente. E a gente ficava muito gratificante, grato, por receber um envelope com a carta dentro. Ali vinha um cafezinho, dois reais, um real, até cinco reais. Quando vinha uma nota de dez, era uma felicidade, era muito dinheiro naquele tempo. Ganhou muito dinheiro. Muitos presentes também. Exatamente. O pessoal da zona rural, ou mesmo da cidade, tinha uma admiração muito grande pelo funcionário do rádio, né? De um modo geral. Não só no Fiolo, mas em toda a programação. Naquele tempo, tinha só a rádio porta-voz, depois aqui veio a capital, que era a rádio regional, né? Depois veio a CFM e assim por diante. Parabéns pelo dia do radialista. Oh, cara, obrigado. Bom, que continue conosco aí, porque realmente esse é um ícone. Essa é uma amostra. Vamos mostrar um pouquinho aqui do trabalho, o Renan, hoje fazendo a técnica, né? E toda a parte do rádio começa por aqui, pela técnica, e daqui liberando lá nosso comendador Fiolo pra falar. Já, já, o Fiolo volta por lá e nós vamos acompanhar um pouquinho do programa Nossa Terra, Nossa Gente. Fica aqui os nossos parabéns a todos os radialistas, porque hoje, segunda-feira, dia 7 de novembro, é dia do radialista. Parabéns a todos vocês. A cada comunicação, uma emoção. Fala aí, comendador Fiolo. Nesta tarde teremos muito a oferecer e pouco a pedir, apenas queremos a sua sintonia e ver você feliz.